De volta com a Lerge Entrevista, hoje com o acadêmico imortal presidente da Academia Capixaba de Letras e Artes de poetas trovadores Clério Borges, que foi, que é, aliás, o autor desse dicionário de gírias e expressões em português, que ele só tem dois exemplares e está esgotado. Clério, você não tem planos de fazer uma outra edição até para que os estrangeiros possam se beneficiar dessa obra? Sim, sim. Nós estamos já planejando, sim, fazer no próximo ano uma edição especial desse dicionário regional de gírias e jargões, e, inclusive, até porque há uma grande necessidade. Hoje, as filhas são dinâmicas, né? Uma palavra surge, às vezes, de um momento para outro. Quando você fala teclar, por exemplo, teclar não tinha na minha edição anterior, que foi em 1990, que eu não sei, entende? Aí não tinha essa parte de termos de informática, né? Delete, delete, impute. Isso, delete, deletar. Printar, né? Printar, pendrive. Você sabe, eu estava vendo aqui as dez últimas palavras que foram incorporadas pela Academia Brasileira de Letras, recentemente, uma delas até me chamou a atenção, que era poke, P-O-K-E. P-O-K-E. O abecedário, em português, nem comporta a letra K, mas a palavra poke, que é uma comida baseada no arroz, né? Ela agora foi incorporada. Bisbliô, bisbliografia, se não me engano, que é a bisbliô, bisbliô, eu vou pesquisar enquanto você fala, e vou trazer a palavra certinha, mas é bisbliô alguma coisa, que é o ato de nós gostarmos de cheirar livros. Quer dizer, essas últimas palavras que foram incorporadas, os brasileiros precisam ter acesso a isso, né? Porque muita gente não sabe o significado, né? É, não, é verdade. Então, em razão disso, é que a gente está pensando mesmo, fazer uma edição atualizada, né? Atualizada, com termos novos, para que a gente possa, então, com isso, atender aquela demanda dos jovens que procuram. Não é só dos jovens também, até escritores também, que às vezes querem fazer livros policiais e querem ter acesso a termos da gíria da malandragem, né? Da malandragem dos policiais e até termos técnicos, os jargões também, dos médicos, dos advogados e tudo mais. Tudo isso a gente pretende incluir nesse livro nosso. Olha, peguei aqui, é Bibliosmia, viu? Bibliosmia é a palavra que define a ação de cheirar livros. Agora, Clare, você preside a Academia Capixaba de Letras e Arte de Poetas Trovadores e você está usando esse fardão em cor amarela. Qual foi o motivo de vocês escolherem essa tonalidade? e como tem sido essa experiência de ser o presidente, fundador de uma academia tão respeitada no estado do Espírito Santo? Pois é, a gente, em 1981, em 1980, nós fundamos o Clube dos Trovadores Capixaba. Eu estava fazendo o curso de pedagogia na Universidade Federal do Espírito Santo e aí foi passado aquele trabalho em um grupo, né? E o meu grupo ficou responsável sobre a educação na Idade Média. E teve, um dos temas era o trovadorismo medieval. E aí eu fiquei encarregado, junto com mais quatro colegas, éramos em cinco, para a gente pesquisar sobre esse assunto. E eu fui na biblioteca e procurei um livro e achei o livro Trovismo, de Ano Teodoro Vânio. E aí não encontrei nenhuma referência ao movimento dos trovadores que a gente tinha iniciado em Vila Velha, por volta de 1960 até 1970, onde nós fizemos um concurso a nível nacional com o tema Pelé. Pelé. Aí eu não encontrei nada. Eu falei, como assim? Nós fizemos um concurso, a trova em primeiro lugar, quem venceu foi um trovador de São Paulo, de Taubaté, São Paulo, chamado Césídio Ambrósio. A trova dizia o seguinte, que o Brasil todo enalteça, tanto a Rui quanto a Pelé, se um honrou pela cabeça, o outro honrou usando o pé. Então, vocês vejam, a trova, muito interessante, foi em primeiro lugar, foi destaque, na época tinha a revista Placar, foi divulgada uma notícia na revista Placar sobre essa trova sobre Pelé, e Pelé estava em evidência na época, estava atuando, fazendo muitos gols. Então, em razão disso, eu reclamei com o autor do livro, doutor Eno Teodoro Vain. Ele falou assim, ó, funda o clube. Aí eu fundei, a 1º de julho de 1980, o Clube dos Globadores Capixaba, e, a partir de 1981, para comemorar o aniversário do Clube dos Globadores Capixaba, a gente começou a realizar os seminários nacionais, a trova, até o 10º. No 10º, o governador do Estado, aqui do Espírito Santo, abriu as portas do Palácio Sanchieto, nós fizemos o evento durante quatro dias dentro do Palácio Sanchieto. Depois, quando chegou no 20º, a gente continuou fazendo em várias cidades, e no 20º, a gente resolveu mudar e realizar os congressos brasileiros de poetas provadores. Então, a gente começou a realizar os congressos no Brasil todo. Vamos para Porto Alegre, vamos para Porto Velho, em Rondônia, Salvador, Recife, aqui em Minas Gerais, Timóteo, Coronel Fabriciano, e no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, nós tivemos edições. Em Magé, tivemos edições aí em Bom Sucesso, lá então, Suano. Ainda existe, a universidade, sim, sim, a universidade, muito importante. Pois é, com o professor José Maria de Sousa Danta, que era o professor da época, já faleceu, professor da época da SUAM, e realizamos também eventos aí no centro do Rio de Janeiro. Então, fizemos em São Paulo também, lá em São Paulo, dois congressos de trovadores, e fizemos aí no Rio de Janeiro também, num local maravilhoso, a terra da Moreninha, lá na rua de Paquetá. Olha, Paquetá! Pois é, fizemos um congresso aí, e é onde vai ser o nosso próximo congresso. Hoje, atualmente, esse ano, 2024, nós vamos fazer aqui, em Venda Nova do Imigrante, a Capital Nacional do Agroturismo, não é isso? A Nacional do Agroturismo. Mostra de novo a plaquinha, mostra a plaquinha. A plaquinha está aqui, a plaquinha está aqui. Venda Nova do Imigrante, Capital Nacional do Agroturismo, muito bom. Isso, isso. Então, aqui, está vendo? E vai ser aqui, de 6 a 9 de junho, um evento totalmente gratuito. Os hotéis estão com preços especiais, para qualquer pessoa participar. A gente quer que todos os escritores venham cá, procurem divulgar isso intensamente pela internet, divulguem esse evento e venham participar, porque vai ser muito importante para todos nós aqui, recebemos vocês aqui em Venda Nova. Mas, vejam bem, então aí, nós já decidimos que no próximo ano, 2025, o evento será na ilha de Paquetá. As nossas companheiras, Marinária Chamoni e Lúcia Matos, aí do Rio de Janeiro, que é a nossa representante da Academia dos Louvadores, aí no Rio de Janeiro, já foram lá na ilha de Paquetá, já estiveram no museu lá, tiraram fotografias de tudo. E a gente vai ter uma outra reunião agora em maio, e vamos aí também para que a gente possa definir os locais certinhos. O importante é que a gente está divulgando a trova, essa forma pequenina de poesia. A trova é uma forma pequenina, são quatro versos. Em poesia, cada linha se chama verso. Então, são quatro versos com rima e sentido completo. Cada verso tem sete sílabas poéticas, contada pelo som. Então, eu digo, nesta casa tão singela, onde mora um trovador, é a mulher que manda nela. Porém, nos dois mandam o amor. Essa trova é o que eu tenho na porta da minha casa, lá no bairro Eurico Salles, em Carapina, na Serra Espírito Santo. É isso que é o trabalho nosso. Que lindo, Cléo. Agora, quem nos assiste que tem um veio artístico e que queira desenvolver a arte de ser um trovador, existe onde aprender-se esse ofício? Ou isso é uma... Hoje você encontra na internet várias oficinas de criação literária. Nós mesmos aqui, por exemplo, estamos aqui em Vinda Nova, desde segunda-feira que a gente está aqui, a gente está realizando várias oficinas na escola. E essas oficinas, essas explicações sobre a trova, como fazer trova, a gente está gravando tudo e a gente coloca tudo no YouTube. Então, se hoje, amanhã ou depois, a pessoa quiser conhecer como é que se faz uma trova e tudo, é só ir no YouTube e consegue descobrir essas nossas oficinas literárias que estão feitas. Aqui nós estamos aqui com a nossa coordenadora de eventos culturais, que é a Diomedes Maria Carimã Berga, e estamos aqui com o Fábio Altoé. Todas as pessoas nos ajudam aqui a divulgar a poesia nas escolas, e com isso a gente grava e coloca no YouTube também, para que outras pessoas possam apreciar e tudo mais. De qualquer forma, a nossa academia está sempre à disposição para orientar naquilo que for preciso, qualquer pessoa que tenha interesse em aprender a fazer a poesia, a fazer a trova, a fazer o haikai, a fazer o soneto, a fazer o acróstico, tudo isso nós podemos tranquilamente dar uma explicação. E se a pessoa puder comparecer em um dos nossos congressos, como eu disse, é um evento totalmente gratuito, totalmente gratuito, a pessoa podendo comparecer, a pessoa vai ter oportunidade de conviver com a gente, ganhar até livros de graça e tudo mais. Clério, é absolutamente tocante ver a sua paixão pela literatura, pela trova. Nós estamos aqui fazendo essa entrevista virtualmente e eu noto a diferença que existe com a sua presença, a sua existência na literatura. Você é um entusiasta disso e isso nos deixa muito felizes. Então, aqui em nome da TV Alerja, eu quero te dar o nosso parabéns. E você ainda não explicou o porquê da academia ter o fardão na cor amarela. Qual foi o motivo dessa escolha? Ele é para fazer a contraposição à Academia Brasileira de Letras, cujo fardão é verde? É, na verdade é isso sim, né? Mas é porque a gente, o Espírito Santo é rico em várias academias de letras, existem várias academias de letras. Então, todas elas têm a sua cor preferida. A nossa, da academia, que é a chave de letras e as poesas provadores, está na cor amarela, porque é uma cor que nem sempre é usada pelas academias. Sempre usa um verde ou preto, ou escuro, né? A academia do município da Serra é escura. Aqui, a academia, aqui da cidade de Venda Nova do Imigrante, é uma cor mais verde também, mas um verdezinho mais escuro. Então, são várias coisas que... A nossa foi escolhida, o amarelo, porque a gente tem dois lances, dois símbolos principais. O beija-flor do papo amarelo e a orquídea. O nosso símbolo é o beija-flor do papo amarelo, beijando a orquídea, a orquídea, né? Que é a nossa flor característica aqui do Estado do Espírito Santo e principalmente dessa região aqui de montanhas. A região de montanhas aqui, certo? Então, é por isso que a gente escolheu essa cor amarela. O amarelo ouro do nosso hino dos trovadores capixabas, tá? Esse aqui é o motivo de estarmos amarelinhos. Mas, ó, causa impacto, hein? Na hora que a gente chega nos eventos de fardão amarelinho, todo mundo fica embolgado. Até porque isso não é novidade nenhuma para a nossa ilustre jornalista, porque ela acabou de tomar posse da nossa academia usando o seu fardão amarelo, que foi um dos momentos mais bonitos daquele evento realizado lá na Assembleia, Legislativo do Espírito Santo, lá com o Coronel Edson, deputado estadual, que nos abriu as portas. Nós fizemos um grande evento e a ilustre jornalista Cláudia estava lá, participou e foi empossada como nossa academia. Hoje é acadêmica imortal. Não que não vá um dia falecer. Todos nós vamos falecer um dia, né? Mas vai se tornar imortal pelas suas obras, pelo seu trabalho. Sempre terá alguém que um dia vai se referenciar ao trabalho feito pela Cláudia, feito por mim, Clério José Borges. Então, sempre tem. Por isso que nós, acadêmicos, somos imortais. Porque nós estamos numa cadeira e essa cadeira pode ser ocupada futuramente por outra pessoa, mas essa outra pessoa que ocupar a nossa cadeira, a minha cadeira da Cláudia, essa outra pessoa tem obrigação estatutária, prevista no estatuto e no regimento, de sempre fazer referência aos escritores, àqueles que antecederam. Que venham mais Clérios, né? Que venham mais Clérios com essa memória. E mais Cláudia também, né? E mais Cláudia também. É isso aí. Obrigada, Clério. Que venham mais Clérios com essa memória mastodôntica, que você lembra datas, nomes, nome e sobrenome, cita o professor, cita a origem de tudo. Parece o Google, né? Porque antigamente a gente chamava uma pessoa com as suas características de enciclopédia. Então, vamos atualizar esse termo, né? Você está parecendo o pai Google. Agora, Clério, quero também aproveitar esse momento de reverências e gratidões, tanto ao deputado estadual do Espírito Santo, que você já mencionou, mas também à nossa TV Co-irmã. Nós aqui da TV Alerj queremos saudar a TV Alice, que é a TV da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, né? É, fez uma cobertura intensa lá do nosso trabalho. Sempre, sempre está fazendo a cobertura das nossas atividades, até porque a gente sempre está usando, todos os anos a gente usa, em março, quando do aniversário de Castro Alves, a gente usa a Assembleia Legislativa para fazer os nossos grandes eventos e a posse acadêmica dos nossos ilustres acadêmicos, né? E depois nós usamos também dia 4 de outubro, que é o dia municipal da trova aqui no Espírito Santo. Então, a gente usa na cidade de Vitória como sendo a comemoração do dia da trova, da trova. E nós sempre realizamos na Assembleia Legislativa também. Então, é isso, esse apoio é importante. O coronel Ed, o deputado, antes era a deputada Luzia Toledo. Em todas as legislaturas, a gente tem sempre um deputado apoiando o nosso trabalho cultural. Como não apoiar, né, Clério? Com todo esse dinamismo seu, com toda essa verve sua, é impossível não apoiar. Eu quero saber quando vai ser essa data para que a gente possa cobrir e participar desse evento em Paquetá. Se nós tivermos oportunidade, vai ser uma grande alegria. O nosso diretor aqui da TV, o Luciano Silva, ele é um entusiasta da cultura e a TV Alerje tem as suas câmeras abertas aqui para que você participe, que você venha aqui conhecer as nossas instalações, trazer a sua esposa e os acadêmicos também. Porque sem cultura, você estava falando, né, anteriormente, a educação. A educação, de fato, é o caminho para que nós possamos sair da escuridão, me lembrando aqui do mito da caverna. A educação é o caminho para todos nós, que nos leva em algum momento a clarear, a iluminar as nossas vidas. Então, nós também. A nossa TV aqui é totalmente focada na parte educativa. Isso. Ô, Cláudia, inclusive, vale destacar que não só você recebeu as nossas homenagens, mas também os deputados estaduais, né? Você levou para os deputados. Eu gostaria até que você citasse o nome deles, os deputados que foram homenageados aqui, porque a gente teve oportunidade de reconhecer o valor e o trabalho da TV Assembleia e do Rio de Janeiro, porque é um trabalho que a gente acompanha. Acompanha pela internet, está sempre vendo o trabalho de vocês e eu acho isso de uma forma maravilhosa, porque vocês dão sempre espaço, a literatura, a cultura, tem sempre espaço para que a gente possa divulgar o nosso trabalho. Principalmente eu, aqui no Espírito Santo, que tenho uma preocupação muito grande. Eu gostaria muito de colocar uma placa, uma placa na pedra lá da onça, lá em Bananau, lá na região da Ilha do Governador, lá em Paranapuã, botou uma placa dizendo essa estátua se refere ao grande chefe da nação tememinosa, o índio Maracajá-Guassu, para que as pessoas tenham conhecimento disso. No quarto centenário da Ilha do Governador, quando foi feita a estátua, a estátua foi feita nos festejos comemorativos do quarto centenário de fundação da Ilha do Governador, certo? Quarto centenário, 400 anos, certo? E lá foi construída essa onça, lá no guia turístico, no guia turístico da época, está lá escrito, ó, é a estátua da onça em homenagem à Maracajá-Guassu, para que as pessoas depois, até as pessoas de lá mesmo, não fiquem depois falando, ah, isso aí se refere a uma onça que salvou uma menina que estava se afogando, que não tem nada disso. Nós temos que valorizar esse grande chefe da nação tememinosa. E ó, e eu estive aí, na Ilha do Governador, não visitei só a estátua, não. Fui lá, conversei com o sub-administrador, o administrador não estava no momento, estava numa reunião no Rio, mas fui lá, na Ilha do Governador, e estava o sub-administrador, né? E ele me atendeu prontamente, eu expliquei para ele o objetivo nosso, é colocar uma placa aqui, para que as pessoas identifiquem essa estátua. e a gente gostaria muito de contar com o apoio dos historiadores do Rio de Janeiro, que estão nos ouvindo, que eles possam ter acesso às cartas dos jesuítas, principalmente a carta dos jesuítas chamada Luís da Grã. Procurem pesquisar aí, tenham acesso, e com base nessa carta desse jesuíta, Luís da Grã, a gente possa fazer um movimento, para que tenha uma placa, uma placa, identificando e dizendo que esse índio, esse índio, grande chefe da nação TEMIMNOS, ele foi para o Espírito Santo e aqui fundou a aldeia de Nossa Senhora da Conceição, que hoje dá origem a uma das cidades mais importantes do Estado do Espírito Santo. Como eu disse, com aproximadamente 530 mil pessoas, quase 550 mil pessoas de habitantes, moradores, nessa cidade. Olha, onde o espírito de Maracajá-Guassu estiver, ele está gratíssimo a você, porque todo mundo conhece Araribóia, todos os niteroienses reverenciam Araribóia, mas ninguém nunca ouviu falar no pai dele. E se não fosse Clério Borges, presidente da Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas Trovadores, ninguém traria tanta reverência à memória de Maracajá-Guassu. Então, Clério, os meus respeitos, a nossa gratidão, em nome do deputado que você nos deu a honra de homenagear o deputado estadual Pedro Brasão, assim como o diretor da TV Alerj, Luciano Silva, nós agradecemos a você, a Academia, ao Estado do Espírito Santo, deixando as câmeras da TV Alerj sempre abertas para você figurar em próximos programas, nas suas próximas ações da Academia Capixaba de Letras, está bem? Então, é o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa gratidão por você nos ensinar tanto e até o próximo programa. Até o próximo, então. Obrigado, Cláudio, obrigado pela oportunidade, muito obrigado à direção da TV também, muito obrigado a todos vocês e obrigado aos telespectadores que nos assistiram até o momento, tá? Um abraço aqui do povo daqui de Capixaba, principalmente o povo de Venda Nova do Imigrante aqui, que espera receber vocês quando for possível aqui na capital nacional do agroturismo. É isso aí, obrigado, Cláudio. Obrigado. Um beijo, até o próximo. Tchau, tchau. Beijão, beijão. E obrigado a você que nos escolhe aqui da TV Alerj para estar contigo sempre.